Afastamos a Presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade e apoiamos o governo Temer para que ele possa fazer as transformações necessárias para tirar o país daquele estado de dificuldades que todos nós conhecemos, com desemprego, com inflação alta, com juros elevados, com desorganização na administração pública e principalmente com grandes problemas de corrupção e falta de ética. Nós estamos certos de que o Brasil vai ser melhor. Daqui a pouco nós vamos ver resultados. A PEC do Teto, que nós votamos, muito importante para definir de uma vez por todas que neste país não pode o governo gastar mais do que arrecada. Vai ser efetivamente uma grande contribuição para que voltemos a ter desenvolvimento, ordem e progresso.